Nunca tive isso de tirar um dia pra descansar. Muito menos pós-edital. Você falou aí, cara, sobre teu pós-edital do Senado, que aparentemente foi insano, assim. Foi. E aí, você sobre isso, sobre pós-edital, sobre abrir mão de tudo, quando alguém vem te procurar, assim, o que você indica? Que realmente o pós-edital, o negócio virou sério, ou que tem que equilibrar, tal, como que é? Dá uma... Pode falar um pouquinho antes também, até antes que você saiu o edital, ele é autorizado, tal. Até porque a gente sabe que não dá pra manter esse teu pique o tempo todo, né? Não, senão você morre, né? Você tá numa... Hoje, por exemplo, eu tô vendo muito aluno tentando conversar comigo sobre o CFO da PMDF, né? Tem hora que, pô, até fico puto. Pô, só falam disso? É a mesma pessoa referência que tem nisso, né? Então, eu entendo, né? E tá pra sair mesmo, né? Tá pra sair. Aí, o que acontece? O pessoal começa a pensar, ai, professor, eu tô desmotivado porque já tem até a banca, que é o Sebrasp, mas o edital não sai, não assina o contrato. Cara, já tem a banca escolhida, vai sair, pode sair daqui um ano, mas não vai sair a porra do concurso. Ele não vai, não tem que sair. Pode ser amanhã. Ele pode ser amanhã, mas ele... Olha o PCDF, né? Que saiu... Banca... O contrato de manhã, eu editaria uma noite, que loucura. Eu mandei pra caralho. Foi, eu mandei pra caralho. Foi mesmo dia. Eu não acredito, que merda. Eu tava fazendo churrasco, bebendo cerveja e saiu hoje. Eu tava malhando, bicho. Eu tava treinando. Ele mandou mensagem pra mim, porque era fake. Eu falei, que é isso, cara? Eu falei, caralho, bicho, achei que tinha botado fake. Eu entrei no diário oficial, não tinha. Eu falei, esse bicho é de sacanagem. Eu entrei no diário oficial lá, pô, eu procuro edição esse, não tinha. Eu falei, bicho, esse bicho é de sacanagem aqui. Eu vou publicar nos stories, esperando que ele fosse uma brincadeira, mas não era. Aí, o caralho, tinha que ir pra casa, né? Já entrar ao vivo, já no Instagram. Eu dei sorte, eu fui no cinema, aí cheguei em casa, botei um pratão de comida, aí um menino que trabalha lá, ó, o senhor edição do PCDF, foi, saiu nada? Cabeça? Fiquei que nem tu. Saiu. Saiu, saiu, saiu naquela correria comigo, ó, um doido. Aí, eu lembro até que a Renata perguntou, a gente tava na dúvida, se o arroz tava bom. Tava bom o arroz? Eu, cara, nem notei. Eu, tipo assim, desculpa, eu amassei aqui, nem vi, cara, se tava bom. Então, aí no meu, aí esse negócio de sensando, né? No pré-edital, cara, a minha média sempre foi fechar o edital. Então, eu queria estar com o edital, eu queria chegar à prova com o edital fechado, então, eu fazia as contas. Então, por exemplo, pro CFO, na minha, eu sei que, eu lembro de fazer as contas, o meu pré-edital foi na média de cinco horas por dia. Mas no pós-edital, eu alucino. Eu nunca tive, eu escuto muita gente, inclusive, tem um promotor que eu sigo, se não me engano, ele é de Sergipe, eu é de Sergipe, se não me engano. E ele falando que ele não estudava final de semana. final de semana. Eu falo, cara, cada um tem sua forma, né? Então, realmente, pô, o cara é promotor. Não posso, de jeito nenhum, falar, o cara tá errado. Só que eu nunca deixei de estudar. Pro Senado Federal mesmo, eu estudei todos esses dias. Teve só um dia que eu estava tão esgotado que eu estudei uma hora e meia só nesse dia. Aí, no outro dia, eu consegui. Mas eu tava tão esgotado que eu não consegui estudar. Eu realmente não consegui. Minha cabeça não tava dando, eu não conseguia estudar, não conseguia parar, eu tava morto, eu tinha que dormir aquele dia, dormir praticamente o dia inteiro. Mas eu nunca tive isso. Ah, eu vou pegar, é sábado, é dia de ir pro cineminha, domingo eu tenho que ir descansar, dar uma corridinha no parque, porra nenhuma, não tem isso. Só que aí, a gente tem que também ter um contraponto, né? Eu sempre fui, eu sou extremamente maluco com tudo que eu faço nesse quesito. Então, eu larguei o TAF de mão, por exemplo, o Senado tem TAF. Então, eu larguei corrida. Eu sempre odiei correr, eu saí de 90 quilos pra 80 quilos, perdi 10 quilos em tipo 30 dias, isso dando pro Senado. E, cara, totalmente fora de forma, tanto é que nessa época, eu era do batalhão de trânsito da Polícia Militar DF, eu era chefe de uma sessão lá, só que aí eu fui chamado pra poder dar instrução no curso de formação de praças da polícia. Então, eu tava lá dando aula nas matérias de direito no CFP da polícia, e teve um dia que eu tive que aparecer no batalhão. E o meu primo, eu tenho um primo meu e uma cunhada minha que trabalha no batalhão, e os outros praças, assim, você sabe como é que é, geralmente eles não perguntam o direito pro oficial, aí foi perguntar pro meu primo, o tenente, tá doente, aconteceu alguma coisa? Meu primo, não. E eles não sabiam que eu tava estudando, nem o primo sabia. Aí ele veio perguntar, aí o primo, porra, eu tinha que perguntar, você tá doente? Aí ele falou, não, não é que eu tô estudando e tal, aí ele falou pros outros que eu tava estudando e foi por isso, mas porque, cara, eu tava completamente fissurado. E a mesma coisa foi na época do TAF. Literalmente, eu tinha dia que eu não tinha tempo pra poder treinar pro TAF, tava de serviço, tinha coisa pra fazer, e quando você é oficial, o cara, você tem sindicato, você tem IPM, tem serviço 24 horas, é um negócio meio ralado, a depender do que você tá fazendo, e, porra, tinha minhas aulas, tava dando aula, mentoria e tudo mais, então, porra, meu horário pra treinar, literalmente, teve dia que eu tava, parecia um maluco, correndo na octogonal três horas da manhã. Estava literalmente correndo três horas da manhã. Tanto é que meu TAF, porra, minha primeira corrida de 2.400, eu fiz, tipo, em 14 minutos, meu TAF fiz em 10. Hoje, não dou conta, nem de jeito nenhum. E temos TAF, né? Tem TAF todo ano, a gente vai dar um jeito aí, na raiva você vai, mas, cara, eu tava fazendo... Quando você vê alguém em Brasília correndo três horas da manhã, é que maluco, não, não. Pode ser um policial. Pode ser um policial, pode ser um cara treinando pra um TAF, porque, cara, era hora que eu tinha, era três da manhã. Literalmente, eu tava três da manhã correndo na octogonal pra poder treinar pro meu TAF, porque era o horário que dava pra eu treinar. Eu não tinha, naquele dia, eu não tinha um outro horário. Aí, pô, tava o povo voltando bêbado de festa e passava buzinando, maluco, é, não sei o quê, é isso aí. E, tipo assim, ia o louco lá, correndo. Aí, no final, se eu enfartasse, ninguém ia ver também. Quem está mais louco? Não sabemos. É, quem está mais doido? É isso. Então, eu sempre, nunca tive isso de tirar um dia pra descansar. Muito menos pós-edital. Tchau.